e bora lá pessoal é agora é a tarde que já estou aqui explicando em mim já quebrei de manhã já nesse amor foi sim Oi gente boa tarde com a gente aqui tá tudo bem graças a Deus até com a lua aí tá bem melhor já tava mais meio de manhã não era é mais meio de manhã gente tem disso que eu tô bem tem disso que eu tô ruim e assim vai né tem hora que começa e depois melhor é novo né aí tem horas que demora muito né aí tem esse milho aqui que agora eu vou tá soltando o peru aqui para ver a informação dele como a gente tá em casa agora tá demorou aí se ele quer sair a gente pega e bota ele de novo para dentro da cara tudo bora lá vamos lá sai do meio aí Pintinho e o tamanho dele é para sair já tá com vergonha cara muita molhada tá rindo de bolhaca é porque as galinhas estão indo para lá amor por isso que ele não saiu segura tá com medo é que ele está com medo eu estou com medo Mas está bebendo água Quero ver o resto do galo Veio ainda Ele está olhando ainda Enquanto eu ciclo a espécie Eles vão precisar macaxeira O filho já está com oito dias De amanhã Aí já está na bicumada Bora Eu estou gostando de azul A gente tem alimento assim Tão boa no mundo da macaxeira A gente dá para eles Para os porcos Está tudo E esse é um serviço que eu faço Todo dia Todo dia Todo dia Duas, três vezes Tem que ser duas, né? Duas vezes Mas uma hora der Sempre tem que ter Se não for isso aqui É a ração normal, né? Uhum Lílio Eita, amor Já foi brigar com ele, ó Foi a galinha, não foi? A mãe de cinco Ele se enraivou com ela Foi, ela foi enfrentada E tem a emoção Que ri dela Uhum Deus, quer que ele dava intriga Não é piru já Que nas madrinhas Oxente Lá tem galinha também, amor? Junto com eles? Tem muitas Ah, então eles são acostumados, né? Isso também não dava piru Lá tem mais galinha do que piru Se armou, amor Ele? Elas ganham tudo com medo A gente pede de novo lá dentro Elas pensam que ele parece muito carcará Eita, meu amor A cor lembra, né? O galinha está de olhinho, né? Agora é como eu disse Ele vai ficar aí Agora se ele Começa a bater nelas Vai precisar ter que tirar a minha área e pronto Eu não troquei os galinhas por nada Igual os guinéus Eu acabei naquele tempo Porque ele estava indo para o outro Era batendo nelas, né? É, era batendo nas galinhas É, era batendo nas galinhas Vai dar o que é Quem cinta a ele Gosta de galo apanhar Aí você vinha, viu? Mas ele está de boa Ele não procurou briga, não Ele está de boa, né? Ele está de caladinha dele, amor Tem macacilha aqui ainda, viu? Amanhã já não amanhece nada, né? Não, ele já come agora E já come amanhã Assim que amanhã você já come Aqui os peixes Quando a gente acorda, amor Não tem quase nenhum aqui É Hoje amanheceu Porque não fiziam tatá Olha lá, vem ele comer Oi? Ele já vem comer We Lucky think as parents Would you look mit? Hum-hum Uch'' UchED 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 Não, mas ele gosta também Gosto, eu acho tirando a pizarra pra ele Não é de planta de tubiço, né? Deixa eu me afastar aqui O outro aqui enfrenta uma perua, tá vendo? Enfrenta aí eles vão pra cima Mas só ter que se acostumar Depois dá que se filmar, né? O que nós fazemos? Vai, não Olha A perua já apanhou do galo, né? Quero ver o resultado dele Ele só acha bonito o que ele faz, é? Não Eu acho bonito na sua survia que ele responde Mas ele não responde Você deve ter muito mal educado Vamos deixar eles ali E vamos ali colocar água com espinho de ovo, né? Como é que tem a cobertura, amor? Cadê essas crianças? Deixa eu trocar a cara deles Isso primeiro agora já foi pra debaixo da mão, mas vai A gente vai dizer, nossa galinha de novo, galinha de novo Mãe, eu amo isso, amo, amo de coração Amor Ah, meu irmão, ele tem que morrer um, já tem consumo ali Pra jogar A nossa varinha para tirar a vasilha de água dele. Quer comprar um bebedouro, né? O que é? Quer comprar um bebedouro certinho. Para botar um em cada casinha. Um enquanto vai estar assim. Agora são medrosos, viu? Vou pegar aqui. Você tem esse nervinho aqui na frente, né? Eita! Está com choca agora, viu? Eles vão viver aqui junto, vocês devem ver. Eles derramaram logo a cidade. Não, mas tem que afastar um pouquinho. Vamos virar a água aí. Estou aproximado, seu nome. Sou medrosinho, viu? E vocês? E vocês? E vocês? Aqui, ó. Primeiro dia todo dia. É suja, né? Uhum. Agora tem que reprimpar. Colocar uma olhadinha. Aqui, ó. Uma refeição desde o dia mesmo. Nós vamos comer amanhã, velho. Olha só essa, não é? Debaixo? É. Olha que bebe já. Nasceram ontem, viu? Já estão assim, já sabe. Estão tudo sabidos. Ficou 13 só agora. Estão tudo sabidos. Não, eu douzi. Douzi? Eu tenho uma e a moça também. Estão aqui derrubando também a água. O bebê também está vendo? Aí ele se criou, né? Tem problema de nenhum animal atacar ele, nem nada. Agora o que eu vou fazer? Tem uns pintinhos que eles estão na casinha. Eu vou colocar eles aqui onde estão esses tiros. Vai colocar aqui? É. Uhum. Mas, é... Eu vou botar ela lá pra vocês. Em outro vídeo eu mostro pra vocês. Beleza? Gente, esse foi mais um vídeo aqui pra vocês. Vídeozinho simples. Só mostro a reação do rapaz ali, ó. Uhum. E das galinhas, né? Com eles. Tiveram medo no início, mas depois... Já tiveram medo. Vídeo nem comer. Vai ficar cheirando ainda. Também, amor. As coitadas nunca tiveram. Foi no Cidade do Milho também antes, né? Uhum. Onde elas estão ali, já? Ah, já foram para o Paço, tá? Aproxima lá no terreno. Onde elas estão, ó. Ali, ó. Ficou comendo manga? Ficou comendo manga ali. Tem um bocado já por aí espalhada. Opa! Outra dessa ali, ó. Parei com o Paço já descendo aqui, gente. A estrada, né? Porque aqui já é a estrada principal aqui da gente. Tá ali, ó. Uns comendo manga, outros comendo capim. Os daqui a pouco vem comer macaxeira. E é isso aí. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado, né, amor? É isso aí, gente. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.